A polícia militar foi acionada para atender a ocorrência do furto de uma moto XTZ preta. Os militares entraram dentro de uma mata que fica ao lado da fonte do Coati, no bairro Gama Cruz. Além da motocicleta que havia sido furtada há pouco tempo, a PM encontrou uma outra moto, colchões, e estourou uma cabana que provavelmente era utilizada para uso e tráfico de drogas. Recebemos a ligação do Centro Alventa, uma pessoa que nos relatou que a motocicleta havia sido furtada, e que o autor seria um indivíduo que trajeu uma jaqueta preta. Ela nos passou a rota de fuga, disse que invadiu pela Champanhar, e temos conhecimento de alguns pontos de desolvo de veículos aqui no setor. Deslocamos até aqui, fizemos um dentamento nessa mata, e durante a veredura encontramos não só a motocicleta da vítima que havia feito o contato anteriormente, mas também uma outra motocicleta que fora furtada em data pretérita. Também no local estavam dois homens, a princípio suspeitos, que alegaram ser apenas usuários de drogas. Os dois suspeitos alegam ser usuários de drogas, que fazem uso do local aqui para usarem drogas, e até o momento não há a comprovação de serem eles, ou pelo menos um deles, o autor do delito. Um guincho foi chamado para retirar as duas motocicletas do local. Uma delas é da manicure Vânia Cristina, que estava trabalhando na hora do acontecimento. Eu parei na porta da casa da minha cliente, eu e minha cunhada, e nós entramos, acabamos de entrar, coisa de três minutos, o vizinho veio correndo, falou, parece que não foi vocês que saiu com a moto, a moto não está aqui. Eu saí correndo lá, ele falou que tinha virado a esquerda e foi embora, subiu. Aí nós acionamos a polícia e, graças a Deus, achou a moto. Obrigado. 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 Obrigado.